Através da mobilização social, jovens produtores rurais do Estado do Espírito Santo estão produzindo mais e desenvolvendo agricultura familiar. No município de Alegre, a Associação Feliz Lembrança, formada por jovens agricultores, exemplos de organização e iniciativa. Eles decidiram investir na produção rural e estão transformando a vida de quem mora na comunidade. E na cidade de Conha, um jovem produtor rural segue os passos de sua família. Ele enxerga um futuro promissor na agricultura e investe na produção de banana. Tudo isso agora, no programa Rural Contemporâneo. A vida na comunidade Feliz Lembrança, no município de Alegre, no sul do Espírito Santo, está mais atraente para as novas gerações. Fábio tem 29 anos e já conheceu muita gente que foi embora da cidade em busca de oportunidades. Mas, em 2005, a juventude se organizou em uma associação, acessou as políticas públicas e a vida da comunidade começou a mudar. Nossa realidade aqui, tudo começou com um grupo de jovens. Então, a partir do grupo de jovens, o jovem começou, sim, a envolver na vida da comunidade. Isso há oito anos atrás. Isso há oito anos atrás. Então, assim, o jovem, ele se sentiu presente nessa comunidade, que era necessário articular algo que desenvolvesse mais a comunidade. A comunidade Feliz Lembrança tem 48 famílias e todas vivem da terra. Nas comunidades aqui, a gente produz de tudo um pouco. Tem propriedade que a prioridade é o café, o café com nilão. Tem propriedade que ela é bem diversificada. Hoje, eu estou mais na fruticultura. Meu pai é mais cafeicultura e diversificação de outros produtos também. E o que a gente tem aqui no seu pomar de frutas? Olha, no meu pomar aqui hoje, a gente tem um pouco de goiaba, tem um pouco de acerola, tem laranja, tem manga, eu tenho jaca. O pomar do Fábio é agroecológico, livre de produtos químicos e com manejo adequado. Vamos conhecer outro jovem capixaba que também produz dessa forma e está construindo uma história de sucesso na agricultura familiar? A Terra da Banana. Assim é conhecida a cidade de Conha, a 84 quilômetros de Vitória. Na comunidade Pedraliza Alta, nós encontramos o sítio Drago. Aqui vive Carlos, um jovem agricultor de 28 anos, descendente dos primeiros imigrantes italianos que descobriram o potencial do lugar. Aqui, na época que chegou o meu tataravô, Pietro, Drago, que trouxe essa cultura para cá, que começou a plantar banana. Desde então, a gente deu prosseguimento na cultura. Antigamente, o café também era muito cultivado na região. Mas com o tempo, a banana foi ganhando mais espaço. Hoje, a produção de banana é o destaque da agricultura familiar de Conha e a principal fonte de renda de Carlos e sua família. Média por mês de 600 caixas de banana. Falando aí, umas 12 toneladas por mês. Para investir na lavoura e aumentar a sua produção, o pai de Carlos acessou o Pronaf. É uma coisa que o produtor ajuda muito. Eu mesmo, para mim, na verdade, eu dou muito. Ele utilizou esse recurso para a contratação de mão de obra, porque era grande o pedaço, para a compra de muda e de alguns insumos que são usados. Aí, com dois anos de carência, você já está cortando banana. Com a banana mesmo, você já vai e paga o Pronaf. Fazer parte de um grupo formal de agricultores facilita muito a vida do produtor. E Carlos sabe disso. Ele e sua família fazem parte da CAF Sul, uma cooperativa que nasceu da união de 11 associações de produtores rurais da região em 2011. Surgiu a ideia de montar a cooperativa, para poder unificar tudo num lugar só, ter estrutura uma só. Como era um grupo grande, cada um tinha um líder, ficava inviável reunir todo mundo para poder estar comercializando. Junto, uma câmara pode atender 20, 30 agricultores. Pelo ciclo da banana, né? Porque eles não cortam esse produto todo dia. Então, consegue atender com um lugar pequeno, mas consegue atender vários agricultores de uma vez só. Os agricultores da CAF Sul recebem, antes mesmo da criação da cooperativa, o acompanhamento do Incaper. A partir dessa organização e gestão organizacional, trazendo as políticas públicas, divulgando as políticas públicas para os agricultores, principalmente aquelas políticas de apoio à comercialização, como o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, para inserir esses produtores nesse mercado, agregando valor à produção que até então eles entregavam para intermediários. E a merenda escolar, no caso, saiu como a solução de escoamento de produtos da nossa região, que tinha produtos que ficavam aí perdidos. Agora tem aproveitamento. Porque hoje, em 2012, a cooperativa fechou com mais de um milhão em venda só para o mercado institucional. Então, o PNAE é fundamental nesse processo de aprendizagem do agricultor ser autônomo e aprender a fazer a gestão do seu próprio negócio. Hoje, eu estou podendo produzir aqui e levar para as crianças lá, uma merenda de qualidade para as crianças. Esses alimentos são de grande importância para as crianças. São de alto valor biológico, com alto teor de vitaminas, minerais, por ser produzido sem o agrotóxico, sem nada. Então, são assim, são de alta importância. Hoje, participam do Acafesul 164 famílias de seis cidades da região, que produzem, em média, 200 mil quilos de banana por mês. Depois do Acafesul, melhorou o transporte, melhorou a venda, a escoação do produto foi mais rápida, a gente não tem perca de produto. Foi muito bom. Ficou muito bom para a gente. A questão de preço também melhorou muito. A união e o olhar no futuro também marcam a história do Fábio. No lugar da Tulha de Café, um antigo local onde os grãos eram armazenados, o jovem agricultor construiu uma agroindústria de polpas de frutas. Olha, a tentativa da agroindústria foi a tentativa de diversificar a renda familiar, aumentar a renda familiar, agregando valor naquilo que a gente já produzia, nos produtos que a gente já produzia. Envolver a família, principalmente esposa, irmãs. Essa família que trabalha aqui na agroindústria. Essa família que trabalha na agroindústria. Tendo esse trabalho aqui, quer dizer, não precisa a gente ir lá em Alegre, trabalhar lá, a gente já trabalha dentro da casa da gente mesmo. Tendo os da família, no caso, já fica tudo na família mesmo. Acho que já é um avanço bem grande que a gente conseguiu. Agora, Fábio, seus pais, os cinco irmãos e a esposa trabalham na agroindústria. Mas o beneficiamento de polpas não transformou apenas a vida da sua família. Quando a demanda aumenta, é a comunidade que fornece as frutas. E acaba, sim, envolvendo toda a comunidade, porque é a fruta da propriedade aqui, é a fruta da propriedade do vizinho, é a associação envolvida, trazendo frutos para cá também. E como é que é a comercialização dos seus produtos? Olha, a comercialização aqui, a gente, hoje, a gente atende os programas governamentais. Quais? O PAA, o PNAE, que é a alimentação escolar, né? A gente comercializa na venda direta, com as famílias, que a gente atende nas casas, no caso, né? E algumas pessoas, turistas, que vêm cá, visitar a comunidade, conhecer, acabam comprando também a nossa polpa de fruta aqui. E as vendas, no caso, para os programas, a gente tem aqui um transporte que é coletivo, assim, que a gente freta o transporte e divide para todos em partes iguais, para estar fazendo as entregas em conjunto também, para diminuir custos. Para a Fábio investir na sua agroindústria, as políticas públicas foram fundamentais. Primeiro, ver o projeto Luz para Todos, que deu viabilidade para a gente ampliar a agroindústria. Foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo. Foi o primeiro passo positivo, que permitiu a gente aumentar a produção, porque isso também demanda uma carga de energia mais forte, né? Então, isso para a gente foi o primeiro ponto. Então, segundo, a gente começou, como a agroindústria começou a dar certo, foi positivo, então a gente animou em investir. Mas a gente não tinha recurso para investir. E agora? Como é que a gente faz, né? Foi onde a gente acessou o Pronaf. Pronaf Mulher, que foi o primeiro Pronaf que nós fizemos aqui. Minha família, foi o nome da minha mãe. Aí depois, a gente investiu, falou, poxa, temos que investir de novo, melhorar, né? Mais o processo, né? Fazer tecnologia. A gente fez outro Pronaf. Foi o Pronaf Água Indústria. A gente acessou. Aí, depois de alguns anos, apareceu a linha do Pronaf Mais Alimentos, que foi aonde que a gente completou a nossa investir em maquinários, investir em infraestrutura de novo, né? E é o que nós temos aqui hoje, né? Que a gente tem muito orgulho de estar nesse processo de investimento, né? Se não fosse o Pronaf, é complicado se investir. Com o apoio do governo e através da associação, a vida do jovem agricultor ficou mais fácil. No Palmar, a gente hoje, a gente roça com roçadeira, né? Não é mais foice, nem xada, é roçadeira. A gente, na agroindústria, a gente investiu em caixas, né? Padronizadas. A gente investiu em máquinas de alta tecnologia, né? Hoje a gente tem embaladeira automática. A gente tem em despopadeira hoje que processa, né? Vários tipos de fruta e quantidade maior por dia de produção, né? Câmara fria, que era um sonho que a gente tinha também de conseguir. A gente tem hoje também freezer e tudo mais. IPIs, é embalagem, né? É um conjunto de coisas que a gente investiu. Carlos também percebe as oportunidades que o campo oferece e está diversificando a sua produção. Além da banana, eu planto aipim e tenho também a produção de inhame. E o leite, porque a gente faz o queijo, é da família toda. A agricultura familiar é isso, né? É a família toda inserida no processo, né? Vivendo com a qualidade de vida boa e querendo permanecer nesse espaço rural. Ah, é bom porque trabalha tudo junto, né? Aí a família vai crescendo, tudo junto, né? É bom demais trabalhar na família. Seguindo a cadeia produtiva da banana, ainda dentro da comunidade Pedra Alisa Alta, nós encontramos a dona Beth. Ela e um grupo de cinco mulheres preparam uma variedade de quitutes com um saboroso bolo de banana. Eu comecei a trabalhar com biscoito, pão, essas coisas, antes dentro da minha casa também. Hoje, dona Beth tem uma produtiva agroindústria, através do Pronaf. Eu construí a obra toda e depois, então, comprei as máquinas. Comprei o forno, comprei uma máquina que hoje faz mais pão na mão, como nos outros anos. E aí eu tenho também a balança eletrônica, que eu também fui com esse dinheiro. Tem a seladora, que depois da balança a gente já pesa, já sela. Com o acesso ao crédito que ela conseguiu, possibilitou que ela pudesse estruturar a sua unidade produtiva, né? Atrelado à cooperativa, podendo acessar mercados, como na Grande Vitória. E agora a agricultura tem a segurança da comercialização de seus produtos, por meio dos programas do governo, o PAA e o PNAE. Agora não, agora além da feira, que a gente continua vendendo, eu já estou conseguindo colocar no supermercado e também vendendo para merenda escolar, que eu acho que foi uma grande chance que a gente teve. E quem pensa que somente a banana é aproveitada aqui em Conha, está enganado. Com a fibra da bananeira, esse grupo de mulheres confecciona belíssimas peças de artesanato, como essas daqui. A sua arte é um complemento de renda familiar. Nós somos agricultoras, começamos com isso, que na época a banana, ela teve uma queda muito grande, que era a principal fonte de renda dos agricultores. Aí então, essa fonte aqui foi de complemento, surgiu, então a gente abraçou isso. O artesanato feito pela Soarte, a Associação de Artesãos de Conha, é vendido em feiras pelo país, inclusive na Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária, Brasil Rural Contemporâneo. Para essas artesãs, essa é uma boa chance para aumentar vendas, fazer novos contatos e receber encomendas. A Associação Feliz Lembrança também busca a qualificação dos produtores rurais da comunidade. Para promover o acesso à informação, eles construíram essa casa de inclusão digital. A gente teve a mão de obra comunitária, a mão de obra da Associação, dos jovens, de toda a comunidade, para a infraestrutura. A gente também conseguiu o Prêmio Jovem Cultura, que foi um projeto que a gente conseguiu via Ministério da Cultura, que também a gente investiu tudo ali naquele espaço. Os computadores foram via MDA, que conseguiu para a gente o laboratório, que a gente ficou muito feliz, e que hoje vai ser uma ferramenta muito boa de capacitação para a nossa comunidade. Agora, bem pertinho de casa, o agricultor tem aulas do Pronatec Campo. O projeto, que é uma parceria entre os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e da Educação, começou na comunidade no mês de agosto. Eles receberam muito bem o custo aqui dentro da comunidade. Foi uma das comunidades que recebeu melhor, porque eles estão bem empenhados, estão gostando, aguçou a curiosidade deles, do que pode trazer essa inclusão digital para eles, a formação e a inclusão. É muito importante, porque o curso está vindo até a gente, está nos proporcionando esse aprendizado. De início, foram abertos 20 vagas, só que extrapolou a quantidade de pessoas inscritas. Então, portanto, aqui eles podem ter acesso à internet, fazer cursos à distância, não precisam sair do campo para estarem aprimorando o seu conhecimento. A comunidade Feliz Lembrança também conta com a parceria do Incaper. Desde que eu cheguei aqui, essa foi uma comunidade que chamou a atenção pelo nível de organização e pelo crescimento, tanto no aspecto produtivo, com a diversificação dos sistemas de produção, quanto pelo aspecto social. A questão de agroindústria é importantíssima para a gente aqui, porque tem todo um processo de legislações que tem que ser cumprido, tem que ser acompanhado. Então, o Incaper, ele acompanha a comunidade, a associação, para a gente caminhar do jeito certo que tem que ser para quando a agroindústria estiver pronta, você ter facilidade de conseguir um selo, conseguir um alvará e estar apto para comercializar. É um processo de longo prazo, exatamente, a extensão rural é um processo de formação, educativa, é uma formação muito grande para o extensionista e para os agricultores e as agricultoras familiares também. Então, acho que tudo começa na amizade também. Então, é uma parceria grande. Não tem como a gente caminhar sem ter parceria. E quem produz café na comunidade também conta com a assistência técnica da Caparaó Júnior, uma empresa formada por alunos do Instituto Federal Espírito Santo. Você consegue fazer uma análise do solo, sabendo o que vai comprar, colocando o adubo certo, na hora certa. Então, eles conseguem reduzir gastos, mantendo a mesma produção, mas com custo menor. Então, já tem um lucro. Manteve a produção, diminuiu o custo. E eles ganharam muito com isso. A gente antes não sabia como poder dar um café, como adubar o café na hora certa. E eles estão assessorando nós aqui. Eu acho que está sendo um projeto que a gente fez aí na comunidade que está sendo muito bom. para mim e para a comunidade também. Hoje, a gente consegue acessar essas tecnologias, através dessas parcerias. E que hoje nossos pais, nossos avós falam, poxa, dá certo mesmo. Tem o resultado. Tem o resultado. Então, aumenta a produtividade. Você evita custos também indevidos. Igual a questão de análise de solo, que a gente não fazia, hoje a gente faz. Se a gente conseguir fazer um trabalho de gestão de uma propriedade, ela só tende a te dar lucro. A gente quer buscar aqui uma comunidade modelo, uma comunidade onde todo mundo tem uma vida digna na comunidade, uma vida que dá para ele, para o ser humano, a condição de ser feliz na roça, viver com dignidade mesmo. Esses jovens produtores rurais são exemplos de que, quando existe organização, conhecimento e acesso às políticas públicas, a agricultura familiar se torna mais forte, gera renda, qualidade de vida e desenvolve economia local. Trabalhando sempre com sabedoria, a gente consegue. É muito prazeroso trabalhar aqui na roça. Vou ficar aqui. Vou ficar aqui porque daqui eu não saio, não. Não tenho intenção nenhuma de morar na cidade. É possível de tornar um campo um campo feliz, um campo com todos os recursos que tem na cidade. É possível a gente ser feliz no campo. É possível a gente tirar a renda do campo. É possível a gente acessar as tecnologias no campo. Mas para isso a gente tem que envolver, tem que ser solidário, entender todo esse processo e dizer que vale muito a pena. E o programa Rural Contemporâneo de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto